Pensa no canal feito de cachista pra cachista e com uma pitada de humor sensacional. Esse é o canal Big Play, feito pra você fã de jogos Xbox. Se inscreve aí, o link tá na descrição do vídeo. Fala aí comigo meus amigos ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil. Como é que cês tão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e seja bem-vindo a mais um Rale News. E se você veio nesse vídeo em específico procurando alguma solução pro que tá acontecendo de problema com o seu Xbox Series X, cara, cê veio no lugar certo. E eu vou te pedir exatamente pra você que tá aí do outro lado não sair desse vídeo sem clicar em se inscrever agora pra você receber notícias todos os dias sobre Xbox, tá? E você que é ralezeiro, já gosta do meu trabalho, clica no joinha porque a notícia é relevante. Galera, tá acontecendo um problema cabuloso de instalação interrompida do Xbox e tá causando estrago nos Vingadores da Marvel e Battlefield 2042, tá? Vários usuários do Xbox, através das redes sociais, têm relatado um sério problema ao baixar alguns jogos, especificamente nos mais assistidos aí, que são Marvel's Avengers e Battlefield 2042, que na hora de baixar pra instalar, param de forma aleatória, sem um fator ou função determinante. O que foi exposto, né, o que eu tô falando pra vocês agora, tem causado muito aborrecimento geral sem uma resposta oficial da Microsoft até o momento. Através do Twitter, vários usuários têm carregado e compartilhado suas reclamações com o suporte da Microsoft, pois é um erro bastante grave que não tá permitido um download em grande número de jogos. Isso não acontece apenas com esses dois jogos que foram citados aí, não. Mas com grande maioria que tá em bibliotecas pessoais, fazendo suporte até que seria um problema na nuvem, pra vocês terem ideia. Esse problema de instalação é interrompida, né? E é cabuloso mesmo. Olha só o que esse usuário tá falando aí. Eu atualmente não posso instalar nenhum jogo ou aplicativo no meu Xbox Series X. E, cara, a instalação tá sendo interrompida, tá aparecendo uma mensagem de instalação interrompida. Isso começou com Marvel's Avengers e ele não consegue instalar a beta do Battlefield, tá, galera? E muita gente mandando mensagem. Desde ontem, pra vocês terem ideia, esse problema foi relatado e uma solução ainda não foi obtida para Microsoft, da Microsoft, perdão, embora não haja uma razão específica pra o que tá acontecendo. O certo é que ocorre principalmente nos consoles de nova geração, Xbox Series X e S, tá? Caso você sofra com um problema, existem algumas opções que você pode fazer, tá? Primeira delas, reiniciar a instalação do jogo, desinstalar o jogo e reinstalar, e reiniciar o console segurando o botão de Power. Eu sempre falo isso, tá, galera? Se essas opções não funcionarem, você vai ter que aguardar a solução oficial que vem da Microsoft, que quando resolverem se pronunciar, vai ser de forma correta. Então os caras já devem estar trabalhando em cima disso daí. A minha pergunta... Ah, deixa eu falar pra vocês o que aconteceu comigo. Entrei hoje pra jogar a beta do BF2042, que vocês estão assistindo, galera. Que jogo sensacional, cara. Minha nossa. Que jogo maravilhoso. Cheio de bugs, como toda beta tem, que é por isso que a gente trabalha, mas aconteceu uma coisa muito grave, que foi desligar o meu console nove vezes durante a jogatina. Eu joguei cinco horas de BF2042, das quatro da manhã até as nove, e cara, desligou nove vezes. Então, a EA tá ciente que a galera do Xbox One não tá conseguindo jogar, não conseguiram entrar, vários problemas estão acontecendo, eles devem lançar um patch de correção ainda hoje, tá? Responde aí pra mim, todo mundo, o que eu quero saber. Qual o tipo de problema que você tá tendo com o seu Xbox Series X ou S? O suporte já te respondeu. Relata aí, porque é uma forma da gente divulgar e compartilhar os problemas, e a Xbox assiste o meu canal, tá bom? Galera, por favor, não sai desse vídeo sem deixar o joinha. E cara, se você gostou do vídeo, clica pra se inscrever aqui no canal, são notícias todos os dias, e entra agora no nosso grupo 2 do WhatsApp. Tamo junto e misturado, e Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu!